Neve, 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 como espada, espada, espada quebrou E aí galera, meus amigos do vídeo de hoje, mais um vídeo de Skyward, galera Estamos aqui na central com o Eric Fala galera, meus amigos, aqui é o Eric E bom galera, hoje a textura é uma textura pesada, né Eu fui precisar, Eric, pega uma textura pesada aí, Eric Ele pegou, ele pegou uma textura E bom galera, eu costumava essa textura, até a bússola é muito detalhada E essa textura tem várias versões, né Que tem aquela X64, X128 Eu peguei a X128 Tem a 156 e tem a 512 A 512, tenho certeza que ia demorar muito pra baixar E eu não tinha certeza se ia funcionar Então eu prefiro baixar a 128 pra prevenir altos lags, entendeu Mas se quiser, a textura vai estar na descrição E, caraca, a água, nossa, a água é muito louco Ah não, eu não tô vendo não, eu baixei não, hein Não baixou nada Não deu tempo Mas ok galera, vamos lá pro meu partido E eu já volto Bom galera, pro meu partido esse mapa é bom Porque dá pra fazer isso aqui, ó Ih caraca, aquilo ali é o Ed, foi mal ótimo Ih, calma aí, calma aí, calma aí Nossa, nossa, deixou muito louco É, beleza, não deu pra pegar nada Caraca, é muito bem feita Opa, tô treinando o flash de mim, Ed, socorro Ih, já tô vendo, eu vou morrer já, já tô vendo? Não, 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 tá louco Tá louco, hein? Estou louco Nossa senhora, mas tem um cara aqui Atreinando o flash de mim que não para Ih, calaca, eu não vou morrer Calma, já tô morrendo, ainda não Ainda não Tô segurando aqui Tá bom, tá bom, né? Não Tá bom Bom galera, segunda partida Tão no mesmo mapa, né Ed? Vamos vingar aqueles feda Já, vai matando aí, já tô vendo Tô pegando meus hits Matei um, nossa senhora Boa, hein, caraca Caraca, hein Fala caraca no Caraca, hein Valeu, escravo Pega o peitoral O capacete de ferro aí Parece um... Um... Eu tenho o capacete de... Isso aí De demon Capacete de... Nossa E peitoral também, né? Tu tá com uma textura ou não? Não, não tem não Eu não devo debaixar? Por que eu não devo debaixar? Não sei Alguém ficou Eric, bora gravar Eric, tá na hora já Eric Lembra isso não, hein Lembra isso não Não, é pra lembrar, hein Tá se enganando aí Aí, tu quer saber o ovo meio, então Tu deve o ovo meio Aí, tu é de ponte De ponte Eu tô a ver, eu quero te matar Filha de uma mãe Filha de uma mãe Vai, Eric Força, Eric Amo, JVNC1 Meu Deus O cara pegou meu kill Não Morre, cara Falou Chegou mais um Meu Deus Tá chegando todo mundo Tem três caras Agora eu chego mais um Eu não vou pegar o baú Nenhum, não Eu vou... É doido Peraí Tem não, não Nossa, os caras Fui ali Nossa, senhora É time, é time, é time É time, é time Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Só porque o senhor quer Vai comer maçã douradazinha, hein Vai comer maçã dourada, hein Vai co... Ih, raboca, faz tudo Ih, alguém morreu Alguém morreu Aí eu estilo, hein Aí eu estilo, hein Ei Epa Ah, o cara comendo maçã dourada Morreu, Eric Neve 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 Acabou, espada 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 quebrou Ah, não Eu tô me tentando A espada quebrou O cara matou tanto que a espada quebrou, mano Ah, não Ai, meu Deus Bom, galera Segunda partida Eu vou tentar matar pelo menos Algum cara aqui Opa Nossa, que é a menina É a menina Epa Eu já vi fucura aqui Nossa senhora Matou menina, eu já tô vi Acabou a sua life, hein Ganhei mais 5 flechas no baú, hein Matei Caraca, eu tô... Ih, rapaz, ele foi Dois corações, Eric Não, eu já tô vi Não morre, eu já tô vi Espírito no baú, Eric, socorro Meu Deus de céu Filha da mãe, não matou não Aí, toma Boa Só não vai morrer, né Nossa, também é uma... Comi maçã, comi maçã Relaxa, não se preocupe comigo, não, Eric Eu sei que você se preocupou muito comigo, mas calma Tá bom, tô com o caminho, tô com o caminho Caramba, é muito aleatório Vamos pro meio, Eric? Eu vou pro meio Vamos errar a pele no meio, Shard? Ah, vamos sim Ai, meu Deus, eu traféi Ai, ai, socorro Não, J2, não, J2 Amanhã, socorro, amanhã J2 Tô lá em cima, J2 Tô aí, tô aí, tô aí Cadê, 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 cadê Tem alguém aqui embaixo, hein O cara é um... Filha da mãe, quer matar? Mata agora Matei! Matei o filho da mãe que tava tendo flash em mim Foi bom Tô no meio, Eric Ih, rapaz, o cara aqui, o cara aqui me batendo através do bloco E aí, cara? Tem lag? Lag não, quer dizer hack? Ah, não, já morreu, eu acho Morreu, morreu, morreu É tu já tá vim, é tu já tá vim Não Meu Deus, já tá vim, eu morri É, produção, produção, produção Tchau, produção Então, né, o cara deu um hit em mim, eu morri Opa, mais um Mata, sócou, sócou Não, já tá vim, mata Boa, morreu Meu coração, meu coração E essa vida aí Ih, rapaz, o cara vai fazer drop, já tá vim Meu Deus do céu Socorro, manhã Manhã Um bloco Ai, socorro, socorro, socorro É, não Drop Ah, cara tá bom hoje, hein Cara tá bom Tô, tô, uma fase, uma fase, uma fase Vamo, galera, terceira partida, vamo, quarta Vamo lá Eu tô, aqui Eu tô, eu tô tentando equipar rápido Equipar rápido, sabe Eu vim com maçã dourada, eu gosto desse mapa, então eu já ganhei Deve ganhar, sim Vamo lá, vamo lá Eu quero também, eu quero madeira aqui, ó Aqui, você quer madeira O meu coração não é nem o que é madeira Tá certinho, tá certinho Aqui Tem que fazer uma Eu tô, eu tô doido que eu já meti um cara, já até vim Tô doido que eu já meti um cara Deve ter matado Matei, ó, ele chate, ó O cara chegou aqui, tô lá Caraca, acho que não matou não, hein, galera Ele fez outra coisa com o cara, hein Beleza, vamo lá Pão, Elis Pão Aqui Eu vou pro meio Eu também vou pro meio Vai Espera um segundo O cara ali Ah não, eu já tava vendo É tu Ai, creta Caraca, hein Três Dois Um Todo mundo só pro meio agora Meu Deus do céu Cadê tu, JTV, cadê tu, JTV Não morre, JTV Buguei no blocker, socorro, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Tem que pegar maçã, tem que pegar maçã Matei o cara Tem que pegar maçã, gente, procura maçã, gente Achei, 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 toma, JTV Toma, JTV Dá maçã, dropa maçã, dropa maçã Tô comendo maçã Meu Deus do céu, não peguei nada de bomba Peguei, peguei, peguei usar o item bom, valeu, Ed Capacete Aí Balde Balde muito importante Sim Aqui, tô bom, tô bom, tô bom, tô bem, tô bem, tô bem Ó, o cara ali, o cara vai matar aquele cara ali Pou Errei Aceitei Ed, cadê os caras, Ed? Eles vão vir pro set, não? Sei não, hein Vai encantando, já tô aí Hum? Vai encantando Ah, é verdade O cara já ia esquecendo, hein? Encantar aqui Espada, afiada, braços Que é bravo, putz O cara é duro, o cara teve a tudinho pra encantar Aí vem um cara e mata ele e depois reclama É, eu morri? Não Então, pô Eee Já toma, Ed Ok, beleza, vamos lá Ó, mano, eu tô cansado de ficar parado na... Peraí Cadê o cara, cadê o cara? É time, é? Aonde? Ali, tem dois caras naquela ilha ali Só eles não tem time Dois caras naquela ilha ali, ó Tem um pra ilha 5 Calma aí, já tava no Thiago aqui Tô na ilha 5 Valeu Calma aí, já tô aí, calma aí, já tô aí Vou chegar atrás dele Calma Nossa senhora Caraca Me tira, já tô aí Não tá gritando, não Eu tô vivo Tá vivo? Sim Caraca, cadê tu? Foi, eu fui de bloco Caraca Impossível isso Ui, é tu, é tu, foi mal, mal, nossa Tem uma situação de agrada? Tem não Então, matou, matou, matou Tô matado aqui Eu só tenho essa aí, hein? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Ô, tem um cara na outra ali, hein? Mata, bora, mata Nossa senhora Cadê o cara? Tá aqui, eu tô aqui, ó O cara não botou Mas já sei, já sei Já sei, já tá vendo Skrillex Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu já tô vendo, corre! Eu já tô vendo, eu já tô vendo 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 Cadê ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Jogou, jogou, jogou Onde? Ah, ele errou, ele errou, ele errou Ah, bambara Aqui, deixa eu uma plaquinha For... Ah, isso é uma plaquinha do jogo A plaquinha do mapa Tá bom, tá bom Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse carete? Deixa eu ir, deixa eu ir Ó, tem um na ilha... Tem um na ilha 3 Uma ilha 3, um, dois, um, dois, três, ali Uhum Do lado da 4 Tô zoando Ah Tô indo pra lá Um na ilha 3, deixa eu ver o outro Um na ilha 3, um na ilha 12 Tô indo pra ilha 3 E um na ilha 11 Vacilei, né, enderpeel Demorei pra atacar Fiquei demente Eu não sei, né? Sim Bauras Nossa senhora, o cara não... Não, não... Você viu, né? Eu vi, eu vi, eu vi Cê viu, cê viu Sá de pro Saudades com o Mac Aqui, aqui Cuidado, já tá vi Cuidado, já tá vi Tá doido? Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Boa Caraca Chuva de itens Chuva de itens It's raining itens Eee Agora o cara tá na 12 Tá na 12 Não, não, mano Ah, ali, tô vendo, tô vendo A flecha, a flecha Será que chega? Ui, quase, hein? Ih, rapaz, ele tomou um bate Nossa senhora, o cara que bugou isso aqui Filha da mãe Vou ficar bem Só vota aí o 12, né? Cadê? Só vota tu e ele Só vota tu e ele Ok Vai ter que ganhar agora Tu e Só vota aí ele, né? Tipo, vamos lá Vamos Puta cá Tu não errou, não Ah tá, olha Cara é bem E cima, e cima, e cima Ele vai fazer o derrub Dá pra ver Bloco, bloco aqui Mas já tem, vai já tem E, rapaz Foi isso Foi isso Não sei, não sei Matei O cara explodiu ali Mas então é isso Se você gostar do vídeo Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é o próximo botão do canal Então é isso, galera Valeu, beijos e até Mais Fui Fui